Beleza, aqui quem fala é o Henrique trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu estou trazendo uma receita para vocês de ouro Beleza? Se inscreve no canal, dá like e compartilha Primeiro a gente vai começar untando a panela Vai fazendo assim galera Até ficar decidido Com manteiga, tá? Ou azeite Ou azeite A gente está usando azeite Aí você vai bater o ovo Eu não sei muito bater o ovo não Aqui né? Pronto Então galera, a gente vai colocar o ovo aqui na panela Pra essa ajuda pra um adulto, se você for criança Que no caso aqui eu estou com a minha mãe Agora nós vamos pegar o prato Liga o fogo Liga o fogo ali E Deixa ele só aqui Não, calma Vai, pera que eu estou com a panela Pronto Aí você vai mexer com essa colher Agora a gente mexe com a colher aqui gente Está esquentando Espera um pouco Espera endurecer Agora vamos esperar endurecer E aí gente Eu estou aqui Faz um tempinho É que já faz bastante tempo Que eu não gravo o vídeo E aí Eu decidi Voltar aqui com vocês Como sempre Eu fiz Então A gente vai A gente está fazendo aqui um ovo Aí Vamos fazer Aqui ó Começou a endurecer Galera E o queijo Ai gente Aqui ó Tem um pouquinho de queijo Que a gente vai comer Aqui né Você pega o queijo a gosto Tá bom Não precisa pôr essa quantidade aqui Mas pega o tanto que você quiser Se quiser colocar um queijo inteiro Você coloca Ah também o ovo É a gosto No sal No sal também é Vai com o queijo É mais ou menos Tudo é a gosto Então gente Vai Pode pôr o queijo E aí você Dá uma virada assim Tá roubando Não está com o queijo Mexe Agora a gente Vamos mexer A gente mexe nos cubinhos de queijo Tá E aí gente Quem gosta de cubinhos de queijo E de ovo Dá like Tá começando a ficar pronto Gente O queijo derretendo O queijo tem que ficar bem derretido Ah e macho Se você estiver vendo esse vídeo Eu abraço mano Matheus também Matheus também Agora a gente tem que fazer assim É que tipo Gente Não derreteu muito Ainda não Vai lá Vai lá Tem que Mexer aqui Atacando o ovo Assim Gente Vocês não tem ideia Mas está uma delícia O cheiro Agora pode ser um pouco Então aqui Desliga o pouco E a gente vai dar Deixa eu ver Espera um minutinho galera Agora vamos Desligar Você não queima Você não queima Não queima Não desliga Aí Pronto Agora vamos colocar o sal galera Não Na gosto Na gosto Nossa aqui não leva sal Nossa aqui não leva sal Mas se vocês quiserem Mas se vocês quiserem Não tem problema não E Agora a gente tem que jantar Galera Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Foi Muito bom Ter feito esse vídeo E espero que vocês gostem Façam essa receita Na casa de vocês E gostem Um beijo E tchau Se inscrevam no canal Ativem o sininho E Falou E compartilhem Com os amigos Falou Tchau Tchau Tchau